Música Se eu vi um tempo, quando o tempo faz Você consegue se lembrar Era quando éramos meados inimigos Agora vamos nos odiar Você consegue agora perceber E como estávamos no rio E passamos a exclusão E como é que eu não te diverti Você tem noção do tempo? Acho que ninguém tem Quanto foi que nós perdemos? Quando o sonho se desfaz O corpo estávamos condicionados Erra como é que eu não te diverti E o corpo é que eu não te diverti Sendo criança Nós somos criança E como é que eu não te diverti E o corpo é que eu não te diverti Nós somos criança E o corpo é que eu não te diverti Nós somos criança E o corpo é que eu não te diverti E o corpo é que eu não te diverti E o corpo é que eu não te diverti E o corpo é que eu não te diverti E o corpo é que eu não te diverti O que é isso?